Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha inscrição para mim, para ver a natureza da hora do dia, a dar graças e a falar obrigado a Deus por me ter em seu lugar na visita da minha recebência ao Batu, deputado da Cristiane. Presidente, não sei o que o Presidente fala como é que a convocatização é que eu não posso falar como o Presidente de Tarino. A minha desafiação não aprova como é o convocatório. Não aprova como é. Quer me ensinar? Presidente... Não aprova como é. Disculpa, Sr. Disculpa. Disculpa. Não. Para corrigir. Ok, continuando. Presidente, eu penso a mim, pessoalmente, que saia na tirar conclusões de que é que são cozinhados à volta de tudo o que será considerado. Comissão permanente de convocatório, o Presidente que manda até de mim, com a convocatório, que é o órgão, é impossível fazer o Presidente do Terino, o Presidente da Paraná. Mas, Presidente, cada dia que vem presunção da convocatória, quem cobrirá? Aplausos. 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 Reuni... 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 Não, não falo que a gente reuni Reuni... 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 Entre Comunicação e entre Governo, quase Não. Reuni... Reuni... Aplausos 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.